Música As festas de fim de ano sempre trazem gastos extras às famílias. Afinal de contas, fazer uma ceia de Natal ou Réveillon farta e bonita é tradição nos lares. Porém, economizar nos gastos nunca é demais. Você já deve estar se perguntando como economizar nas ceias de Natal e Ano Novo. Repensar nos produtos que serão utilizados e procurar preços mais acessíveis é o primeiro passo para economizar e não ter desperdício nesse fim de ano. É isso mesmo, chefe Ricardo? Isso mesmo. Hoje eu vou passar para vocês uma receita muito saborosa e com ingredientes simples que é muito fácil de achar e baratos. Nós vamos preparar um rolé de frango, que nada mais é um enrolado com uma massa que eu vou fazer com carne de frango. Aqui no caso eu utilizei coxa e sobrecoxa sem pele. Processei com salsinha, cebolinha, creme de leite, sal e pimenta do reino. Eu vou abrir essa massa e depois eu vou rechear com alguns ingredientes que encontram aqui nessa mesa. E nós vamos levar para o forno por mais ou menos 25 minutos. É o tempo suficiente para a preparação desse prato. Então vamos lá. Esparramei ela bem no plástico, né? Deixo ela um retranho, não precisa ser tão certinho. E agora eu vou colocar os ingredientes. Primeiro eu vou colocar as ervilhas. Vou utilizar agora as azeitonas. Vou pôr com a cebola. Não precisa colocar muito. Por último, os queijos. O queijo eu vou colocar ali mais no centro. Aqui eu cortei pedacinhos de mussarela. Agora o queijo cheddar. Eu vou dobrar. Então eu vou pegar primeiro a parte de baixo, com o filme. Está vendo? Eu vou levar ele até em cima do queijo. O rolado de frango já saiu do forno, já passou pela primeira etapa. Agora o Ricardo vai explicar como prosseguir. Depois que eu tirei do forno, eu quero dar uma cor dourada nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o papel, o filme plástico e o papel alumínio. E passar mais um pouco de azeite e voltar para o forno de 10 a 15 minutos. Só para ele dar uma dourada. E depois eu tiro do forno e ele vai ficar. Deixo descansar e eu consigo cortar para me poder servir. Nesse caso você utilizou, ao invés do tradicional peru, você utilizou o frango. O frango, a coxa e sobrecoxa. Isso mesmo. O que mais que a gente consegue economizar? Qual outra dica que você oferece? Também que a gente pode usar para o ano novo. Para o ano novo, o pessoal gosta muito de frutas secas. Nós podemos trocar as frutas secas por frutas da época. Como melão, mamão e manga. A gente pode estar utilizando e servindo no Natal e também no ano novo, no lugar das frutas secas. É uma economia bastante grande. Agora ele volta para o forno e fica mais? De 10 a 20 minutos. Até ele dourar. Ele vai ficar nessa coloração dourada. Depois que ele descansou, eu vou cortar. Então eu vou vir aqui, vou montar, vou cortar uns pedaços aqui para a gente montar o nosso prato. E assim ficou pronto. E agora é a melhor parte. Experimentar. Uma delícia. Acompanhe outras informações da nossa região agora no plantão da redação. As unidades básicas de saúde de Caraguatatuba realizam ações de prevenção na Semana Mundial de Combate à AIDS, com coletas para testes rápidos de HIV e sífilis. A ação é destinada a pessoas que nunca fizeram exame e acontece até o dia 1º de dezembro, das 8 às 16 horas. Agora nós vamos falar de esporte. O Palmeiras voltou a ser campeão brasileiro neste domingo com a vitória sobre o Chapecoense por 1 a 0. O time não ganhava o título há 22 anos. O técnico Cuca conquistou pela primeira vez em sua carreira o principal torneio nacional. O Palmeiras acumula agora duas taças Brasil, dois Roberto Gomes, Pedrosa e cinco brasileirões, além de três Copas do Brasil. Aqui via Henning, repórter setorial, mas você acompanha agora como fica o tempo em algumas cidades. Cruzeiro, mínima 22, máxima 30. São Paulo, mínima de 19, máxima de 28. Taubaté tem mínima de 21 e máxima de 29. E Campos do Jordão, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Fique agora com a segunda parte da entrevista do dia com José Carlos Cataute. Nós estamos recebendo aqui o psicólogo Juliel Modesto. Ele é um especialista em psicologia de trânsito e está avaliando conosco aqui o caráter educativo da multa. É uma situação que deixa todos nós preocupados. Imaginar que foi tirada a sinalização das rodovias com relação à existência de radares e tudo mais. E as pessoas acham que isso aí foi para deixar o sujeito receber mais multa. Quer dizer, se pagar a multa, pode correr? É um negócio que entra num contrassenso, né? Porque se o objetivo é evitar o acidente, evitar que a pessoa seja atropelada, devia ter mais sinalização, avisando, olha, vai ter um radar aí porque, né? O problema de se avisar onde está ocorrendo o controle de cumprimento da norma, como no exemplo do radar, é que a pessoa pode entender que somente naquele ponto ela deve atender a sinalização, a legislação de trânsito. Ela diminui a velocidade ali e continua. Então, na verdade, estando sinalizada a rodovia, né? Com limite máximo de velocidade, a pessoa tem que cumprir aquilo ali em todo trecho. A finalidade da sinalização é orientar o comportamento. E o quebra-mola, que a gente só toma conhecimento da existência dele na hora que dá com a cara e quica no carro, porque não pintam, a pintura vai embora, né? Aí a gente fica pensando, onde é que está o dinheiro da multa que não está sinalizando as pistas? Uma questão é a sinalização de regulamentação, como no caso de limite de velocidade. Outra questão é a sinalização de advertência para sinalizar condições da via, né? Todas as sinalizações têm que estar adequadas, elas têm que orientar o comportamento do condutor. Inclusive a quebra-molas completamente fora de padrão do CONTRAN, né? O cara sobe uma montanha para depois cair, isso é até causador de mais acidente ainda. E o que a gente não pode esperar é que essas obras sejam feitas com o valor arrecadado de multa. A gente não pode esperar arrecadar para fazer. Isso daí é uma necessidade do município. Mas não fazem nem arrecadando, nem deixando de arrecadando. Nem arrecadando tem sido feito. É uma loucura. E essa febre de ciclovias também que você tem feito, deixando o ciclista num momento muito próximo da colisão com o veículo, numa situação... Só para o intuito de dizer, temos tantos quilômetros de ciclovia, como fez São Paulo, capital, né? As ciclofaixas, né? Porque ela divide a mesma pista de rolamento. Ela não é segregada, que daí traria maior segurança. A gente tem muitas ciclofaixas e poucas ciclovias. E a questão do celular, que também está sendo tão discutida agora, né? Mesmo com a pessoa parada num sinal ou estando na via, o guarda vai lá e multa. É para multar? Tem que multar. Tem que sinalizar porque é um comportamento de risco. A pessoa precisa estar atenta. Se ela parou no semáforo, se o semáforo abre, ela impede toda a fluidez viária. Em nenhuma situação pode usar o celular com o veículo na pista, mesmo que ele não esteja em movimento. A sinalização agora obriga que a pessoa dirija nas estradas com o farol ligado. Eu acho até que é bastante interessante, né? Porque eu, aliás, sempre andei com o farol ligado, independentemente da legislação. Mas por que que na estrada precisa e no perímetro urbano não precisa? Não dá para entender esse negócio. É por conta da velocidade de deslocamento, né? Já leva um quanto congestionamento de trânsito da urb. É, não. É que, na verdade, na rodovia você vai imprimir uma velocidade maior, né? Todo fluxo vai estar em alta velocidade e o estímulo luminoso é melhor identificável. Então, identifica o veículo que está fazendo ultrapassagem. Outra coisa que realmente não entendo, acho útil, mas não entendo a dimensão, é essa história do exame toxicológico que está sendo imposto aos motoristas profissionais e não é imposto aos motoristas que circulam na cidade. Eu acho que o risco existe para todos que estão no volante. Então, tinha que ter o exame para todo mundo. Para todos. A questão do exame toxicológico, ela é polêmica, porque a gente tem que pensar a questão de saúde na perspectiva da integralidade. É isso que o SUS orienta. Então, como é que eu vou identificar que a pessoa tem um problema com álcool e drogas e não vou dar um atendimento integral? Eu simplesmente suspendo um direito dela. Imagina um motorista profissional que depende desse trabalho, ele trabalha como motorista e ele sustenta a sua família. Se ele tem um problema com álcool e drogas, não é simplesmente suspender o direito dele e comprometer toda a renda de uma família. É dar o atendimento integral. Então, não é só fazer o exame toxicológico para todos, mas pensar estratégias para atender a questão como uma questão de saúde pública. Eu acho que, então, se o sujeito está com uma doença, ele fica pelo INSS, vai lá no auxílio de doença, fica suspenso o direito de dirigir. Fora isso, não tem sentido nenhum ficar fazendo isso. É só para dar dinheiro para o pessoal da autoescola. Tem que ser melhor pensado. Todas as estratégias de trânsito têm que serem pensadas numa perspectiva intersetorial. Não é só trânsito. Tem um impacto na saúde, tem um impacto em outras áreas e todos precisam discutir. Precisa ter uma discussão ampla de todas as medidas na área de trânsito para que a gente garanta efetividade nas ações. Eu quero agradecer a participação, a presença do psicólogo especialista em trânsito, que é o Julião Modesto, nos ajudando a refletir sobre esse tema tão importante. Eu acho que a gente tem que dar toda a atenção ao trânsito, tem que impedir ações que sejam realmente inescrupulosas, sejam irresponsáveis, mas a autoridade tem que começar a dar o exemplo, tem que partir de casa. Se ele arrecada com o trânsito, ele tem que sinalizar, ele tem que asfaltar, ele tem que iluminar, ele tem que educar, principalmente para o trânsito. E, lamentavelmente, isso não tem sido feito na maioria dos casos. Obrigado mais uma vez, Julião. Satisfação em ter conosco e sigam com o Repórter Setorial. Nesta edição você viu, em tempos de crise, é preciso aprender como fazer uma ceia de Natal farta e barata. Sindicato dos Metalúrgicos e Prefeitura de Pindamonhangaba promovem o dia da saúde do homem. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. E lembre-se, a boa notícia é. O que você está? Transcrição e Legendas Pedro Negri